Fala galera, aqui é o Malta com mais um vídeo de last day galera, estamos aqui no post de gasolina tá, e tá rolando um evento da sorte aqui, tá, um evento aí que muitos de vocês devem conhecer, tá pra tá conseguindo passar tudo aqui, tá, você gasta muita tampinha, lembrando, tá, todos os meus vídeos, ensinamentos e dicas não incluem bugs, tá, então a gente ensina da forma normal do jogo, então pra passar isso tudo aqui, dizem, nunca passei tudo, mas dizem que gastam umas 6 mil tampinhas, mais ou menos, tá, então se um dia você quiser juntar 6 mil tampinhas pra fazer isso aqui, mas não convém, tá, eu estou com 1.500 tampinhas, né, eu não vim aqui no evento passado, eu acho que eu vim aqui no retrasado, eu não sei, né, não usei todas, tem mais algumas lá na minha base, então, é, eu sempre tenho um pouquinho mais do que eu gasto, aqui eu devo ter tampinhas também, sei lá se eu tenho tampinhas aqui, ó, 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 eita, eita, não tem tampinha aqui não, era pra ter, hein, então tá, então passou e eu não vi, e galera, consegui tampinhas, é, algumas premiações que você vai ter no jogo, aí você vai conseguir algumas tampinhas, tá, então você vai guardando, né, e aqui, né, aqui não tem nada, o prêmio principal aqui é a transmissão do tanque ATV, né, eu vou começar aqui com 10, então o prêmio principal aqui é a transmissão do ATV, né, do tanque ATV, e também dá pra conseguir mochila tática aqui, né, aqui eles sempre tão mudando um pouco das regras, né, antes de você postar só 10 tampinhas aqui era melhor, que a ordem que as mãozinhas vermelhas vinham dava na mesma, né, mas parece que eles mudaram um pouco isso, e quando você aposta mais, tem mais chance de vir a mãozinha vermelha, né, mas, é, antigamente vinha bem mais tampinhas, mãozinhas vermelhas, aqui, galera, antigamente era mais fácil de conseguir transmissão do tanque ATV do que é hoje, infelizmente, é, tá, eles deram uma nerfada nisso daqui, então, antigamente lá no primeiro mês que lançou, nos primeiros meses que lançou, o tanque ATV lançou o caçanique junto, e era mais fácil conseguir transição do tanque, né, e hoje eles deram uma nerfada, hoje não, o tempo atrás deram uma nerfada, tá, dá uma mãozinha aí, né, não veio nem mochila ATV nem transição do tanque ATV, então, uma coisa que me interessa ali é a SCAR, ó, vamos ver aqui, ó, veio fibra de vidro, haha, fibra de vidro, que sacanagem, né, então, vamos indo aqui, vamos indo aqui, né, então, galera, eu recomendo que você junte tampinha pra vir nesse evento, esse evento não vai mudar sua sorte em relação dos prêmios que a gente vai ganhar ali, né, mas a gente ganha esses pontos a mais do trevo, e a gente ganha uns premizinhos lá, né, então, já que a gente não consegue juntar muitas tampinhas pra vir aqui, vem aqui só no evento, ele tem todo mês, né, então, às vezes você vai juntar algumas tampinhas o mês todo, né, mês passado eu não vim, então, juntei mais aí, deixei guardado, então, deixa pra vir, e nessa época que é melhor, tá, ó, vamos vim, vamos indo, ó, postando 10, tá, ó, vamos ver a próxima mãozinha vermelha, aí eu vou postar 20, ó, ó, vamos, 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 tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, é, antigamente era pra vir bem mais, tá, vamos por 50, vamos por 50, ó, vamos gastar um pouco aqui, muito de 50, ó, você perde demais, tá, aí, ó, vem mãozinha vermelha, haha, aí, ó, transmissão do tanque, hein, transmissão do tanque, big, ó, vai, vem big, ó, vem big, ó, pra não me engano, tem um vídeo que eu fiz nessa conta, pegando o, 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 a transmissão do tanque até vir, BSS, é bom, é ótimo, mas se fosse transmissão do tanque ali, seria melhor, vamos aqui, ó, vermelho de novo, ó, 1,50 de novo, ó, 1,50, ó, que as tampinhas acabam muito rápido, ó, 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 você não tem nem empolgação aqui, ó, porque você gasta elas todas, tá, vou ter 500 ali, ó, então, vocês viram, ó, gasta um tanto de tanquinha, que não veio a mão vermelha, tá, então tem vezes que vai vir, tem vezes que não vai vir, vamos com 20, vamos com 20, então o mais legal é se deixar 10, deixar indo, tá, deixar indo ali, ó, deixar rolar, ó, daí ele só me interessa escar também, ó, ó, a ver essa calça, eu não gosto de pegar pedaços separados de roupa, não, eu gosto de pegar ou pegar ela completa ou não pego, eu tenho essa mania aí, né, mas tá de boa, vamos aqui, ó, apostando 20, apostando 20 aqui, né, agora, se eu não me engano, eu ganhei duas, eu não sei se eu ganhei duas transmissão aqui nessa conta, é porque é tanta conta que eu já upei, que eu me confundo, mas tem a impressão que eu consegui duas transição do tanque até vir nesta conta aqui no caça-nique, e duas em eventos, acho que eu tenho quatro transmissão até agora, se eu não me engano, mas tá de boa, ó, o menino, ó, vou aqui até 300, ó, subiu ali, então continua 20, abaixo de 300 eu vou apostar 10 de novo, tá, mãozinha vermelha, ó, transição do tanque, vem big on, 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 aqui galera, qualquer, ó, a próxima tampinha, vem, né, que vai vir em qualquer uma delas, vai vir ela, então se eu clicar aqui, ó, a qualquer lugar que eu crieasse, ia vir essa bruxa, é pré-programado isso daí, ó, 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 vem a VSS, não, cara, ó, quer dizer, eu quero VSS, mas eu quero a transição do tanque até vir, velho, que sacanagem, que sacanagem, vamos indo, vamos indo, ó, 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 deixa eu poupar 10 aqui, ó, ó, subiu para 300, ó, acho 300 eu posso estar 10, ó, pode ir lá, mais uma, e ó, vamos passar para 10, ó, porque as tampinhas acabam muito rápido, galera, muito rápido, ó, 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 as tampinhas, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos, nossa, e nada de mochila tática, nem transmissão do TQTV, né, sacanagem, tá de boa, acho que eu tenho mais 3 mochilas táticas nessa conta, e tal, porque eu tô suave, pô, hora de mim, né, bigão dourado, sabe que você vim, vem bigão dourado, vem bigão dourado, vem bigão, não vem a bruxa, não, vem, ó, então, ok, vem que agora vem a cabecinha cinza, ó, qualquer lugar que eu clicasse, cabeça e cabeça e acesa, então, agora é o prêmio, tá, se na programação do jogo for, é, aí, para eu ganhar a transição do tanque, qualquer tampinha que eu clicar, vai vir transição do tanque, se for para eu ganhar outra BSS, vai vir qualquer um que eu clicar, então, infelizmente, a gente não tem isso, tô só torcer para a programação do jogo, falar que agora é para eu ganhar outra transição do tanque, e não, vamos ver, sacanagem, sacanagem, esse jogo ilude a gente, né, vamos ver, lá, ó, lá, 100, 100 tampinhas, vamos ver se vai vir mais uma mãozinha vermelha, fala que vai vir mais uma, vai, fala que vai vir mais uma, vai, fala que vai vir mais uma, ó, lá, maravilha, aa, tomara que venha escar então, não veio transição do tanque, vem escar, 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 vem escar,gei, vai escar, se for para nós aqui, mais uma, escapa nossa coleção, galera, agora não deve vir mais mãozinha vermelha, não, ó, vai, vem, 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 vem. Fala que eu vou ter mais uma jogada. Vai, 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 vai. Ah, 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 vai, 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 very, vai, vai. Não vai vir. Acabou esta espinha. Que pena. Então, galera, a gente ganhou esses itens aqui, né? Que são itens bons, armas boas. E no evento aqui, ó. A gente quebra. A gente ganha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ganhamos mais três itens. Reanimador, que é sensacional. E ele já veio de primeiro. Então, top. Recomendo que mesmo que tiver pouca tampinha, tenta te pegar ele. Mina é muito top. Shorgen é muito top. Então, de quebra, a gente ganha esses prêmios aí, galerinha. Então, vou ficando nessa aí. Deixe nos comentários se vocês estão tentando a sorte ou não. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Tchau, gente. Próximo. Peraí! Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca! Então, peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso? E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra pro nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Estão baixo na descrição. o Tchau.